Iceberg de reality shows, pode ser Vamos nessa Tão parecidas, tem níveis de profundidade Desde algo super bobo e engraçado Até um problema fatal, ou seja Eu nunca trouxe um vídeo de Iceberg porque Eu não tinha um tema esquisito o suficiente Pra falar aqui, tinha Porque agora eu tenho Esse é o caso dos reality shows Estadunidenses, que se por um lado Iceberg tá saturando, eu gosto do formato São temas diferentes e é só uma maneira de apresentar Do mais básico pro mais Obscuro, podem ser só mães vendo Suas filhas dançando, por outro pode ser Alguma obsessão doentia que põe em risco a vida Não só daquela pessoa, e sim de todas que estão ali Presentes, todo esse ecossistema do Entretenimento e... É basicamente um compilado De pesquisa sobre um tema específico, é bom de ver O estadunidense me deixou fascinado Fascinado o suficiente pra ter pesquisado E criado um Iceberg com oito dos realities Mais esquisitos, exóticos E ruins Acho que dá pra falar ruins, que eu encontrei Internet afora, então Relembrando um pouco... Eu não pausei o jogo, acho Aí Poucos velhos tempos Eu sou o Tropia E hoje Eu vou destrinchar com vocês O Iceberg dos reality shows estadunidenses Se eu não quisesse ficar com essas coisas Eu teria jogado elas fora Disse mil dólares Mano, acho que o show dublado é muito bom O show é realmente sobre entretenimento Eu só acho que as pessoas também tookam o show way too seriously I love you, I'll be right back Sorry Part of it was true And part of it was just kind of Exaggerated in order to make I think like many people think that Reality TV is really reality Eu aprendi que as pessoas não são iguais As pessoas são diferentes O Iceberg foi dividido em cinco categorias Desde o mais raso até o mais profundo Pra deixar o vídeo mais organizado Eu vou me guiar por essas categorias E não pelos nomes de cada programa E eu sei bem que vocês provavelmente já sabem Como funciona a estética desse tipo de vídeo Mas é sempre bom garantir que ninguém fique perdido Inclusão é tudo por aqui E eu gosto de ser um cara inclusivo Cupomania Ou Extreme Cuponing Foi um programa exibido pela TLC Entre os anos de 2010 a 2012 A ideia do reality era passar um dia de compras Com uma pessoa cuponeira Como eles dizem Os cuponeiros são pessoas que têm uma obsessão Por economizar dinheiro E você vai ver mais pra frente desse iceberg Que boa parte desses vícios e maluquices Também envolve a vontade de não gastar Enfim Há uma década algo que era muito comum de existir Eram cupons em revistas de jornais Que davam bônus de um dólar E que eram acumulativos A ideia... Pô, eu vi o vídeo do Moist critical Sobre o reality show do cara que tinha que viver Basado em sorteio de revista Muito bad Era que cada jornal tivesse em média uns 5 a 10 desses cupons Para que o comprador economizasse uns dólares Numa lata de refrigerante a mais Ou, sei lá, numa fita adesiva Numa escada O problema é que por ser acumulativo Algumas pessoas começaram a comprar mais de um jornal E assim ia criar um império inteiro de cupons A ideia do programa da TLC Era ir até essas pessoas E ver o quanto elas conseguiriam economizar Com todos esses cupons acumulados Todo programa seguia a mesma espinha dorsal Primeiro apresentava a pessoa em si Que por sua vez dava uma breve explicação Do porquê se tornou cuponeira E como esse estilo afeta a sua vida Depois ela mostrava o seu grande depósito Sim, todo cuponeiro que se preze Tem um grande depósito na garagem Ou no sótão Ou no porão Que é onde ele guarda tudo Ou quase tudo Que conseguiu comprar com os cupons E depois, lá no final Eles saem pra fazer uma espécie de compra do mês Com alguma amiga, filhos ou marido Pra ver a reação de alguém de fora desse meio A toda essa obsessão esquisita O Cupom Mania, por mais que trate de um vício Que, querendo ou não, ainda é um problema psicológico de avareza Toda essa fixação de economizar dinheiro não é saudável Ele é o programa mais raso dessa lista Por alguns motivos Primeiro, de todas as formas de economizar dinheiro Usar cupons até que é bem normal Você prefere ter um amigo cheio de cupons Do que um amigo que revira o lixo Segundo, a política dos cuponeiros É de sempre doar pra caridade Tudo que eles compram, mas não vão usar Normalmente nada eles se perdem Nada perde a validade Pois há muitas doações E eles fazem questão de citar isso Em praticamente todo episódio do programa Maneiro, maneiro Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar os outros Conseguir coisas de graça Dá pra outras pessoas e vê-los sorrindo Não tem dinheiro que pague Pra mim, usar cupons É a habilidade de ajudar os outros De um modo Viciado em desconto Financeiramente possível E terceiro, por mais chato que deva ser Pro dono do mercado no momento Já que os caras conseguem comprar mil dólares Pagando 30 centavos negativos Querem donar uma publicidade bacana a longo prazo Já que a TLC tem muita audiência E esses programas reprisam até hoje Mas vamos lá Preciso dar um adendo Pra que vocês não interpretem errado o programa Uma coisa interessante de se falar É que a maioria dos reality shows esquisitos E seberg São ou falsos Ou exagerados pra caramba Pode aparecer um sonho A ideia de juntar 500 cupons de um dólar O quê? Não acredito Por que tem um reality no nome, então? Comprar produtos extremamente baratos A TV nunca mentiria pra mim Mas no fundo isso não existe Assim como aqui no Brasil Todo cidadão norte-americano Precisa pagar tributos Por cada compra feita Os famosos impostos Que a gente conhece E todo produto Por mais barato que ele fique Com os cupons Ele nunca vai poder ser de graça Porque os impostos Precisam ser pagos por alguém E não vai ser o mercado Que vai arcar com esses custos Então tudo isso que aparece Na televisão do Cupomania Quase sempre é Pura medida de entretenimento Houve até mesmo relatos De vários mercados Que o cupom ali atuou Que diziam que os cupons deles Não dobravam como os que apareciam no programa Eles até poderiam dobrar uma Duas Ou quatro vezes no máximo Mas fazer uma compra de Mil e trezentos dólares Virar apenas cinquenta Não só deixava eles no prejuízo Como não era legal Legal fiscalmente falando Então assim Não que eu queira ser o Mr. M E os reality shows Mas é bom deixar claro Antes que alguém ache Que dá pra economizar tanto assim Resposta curta Não dá Saindo um pouco dos cupons A gente se depara com Obsessivo e compulsivo Cleaners Ou limpadores Obsessivos compulsivos O famoso Podia ter isso no meu culto Limpeza Eu vi alguns bons episódios Desse programa Mas eu tenho que admitir Sério Se isso fosse uma tier list Em vez de um iceberg Esse reality Provavelmente seria um dos Se não o mais baixo Dessa lista A ideia é que sempre uma dupla Ou um grupo De britânicos Com um toque por limpeza Precisam superar os seus medos Indo até os Estados Unidos Pra se encontrar Com um acumulador compulsivo E a sua casa Não muito limpa O que eu não gosto Desse programa Além de dizer Esse teu anti-américa E pro-europa Dos britânicos Literalmente vindo limpar E salvar os estadunidenses Como se eles fossem Seres inferiores Ou porcos É que sempre tem A mesma moral O que acaba deixando O programa um pouco plastificado O acumulador compulsivo Percebe que está tomando Decisões ruins E chama a dupla de limpeza A dupla de limpeza Fica a metade do episódio Desdenhando do acumulador E de como ele consegue Ter coragem De morar num chiqueiro Como aquele Aos poucos Eles vão entender A história um do outro Pra que no final Além da casa limpa Ambos saiam se abraçando Por terem se conhecido melhor E finalmente se entendido E olha Por mais que em filme Abraçam Poucos eles vão entender Eu quero ver o antes e depois de novo Mano Isso aqui claramente Nem fuderam que era assim Originalmente Afinal Além da casa Mano Os caras devastaram A casa do maluco Pra fazer esse antes e depois A casa limpa Ambos saiam se abraçando Por terem se conhecido melhor E finalmente se entendido E olha Por mais que em filmes Da Disney e Pixar Reconciliações Costumem ser Estranhamente rápidas Já que precisam caber Dentro de uma hora e meia De longa Aqui Por ser um reality show Fica difícil crer Que realmente Dentro de poucos dias Todos os limpadores Em todos os episódios Sempre consigam se entender E tudo seja Sempre um mar de rosas Que cá entre nós A gente sabe Que não é bem assim Que a mana toca O negócio é que Por mais que os limpadores britânicos Sejam o foco do programa Já que literalmente Leva o nome deles No título e na capa O que mais choca São os acumuladores Por mais que a história De vida dos limpadores Seja contada O que mais choca Também são as histórias Dos acumuladores Então pra um programa Sobre uma obsessão por limpeza É um ótimo bootleg De acumuladores pela Lifetime Mas enfim Mas enfim Isso aqui é um iceberg E não é uma tier list E o motivo dele estar no topo É que por mais que toque Por limpeza ainda seja uma obsessão Ela não é necessariamente esquisita E toda a direção do programa Dá uma impressão De que o problema não são eles E sim os norte-americanos Então após ter visto Os outros episódios Eu não consegui sair Com a impressão De que esse toque Afeta negativamente A vida deles De alguma forma significativa Ok Eles podem se sentir mal Terem crises E chorarem de vez em quando Mas aí até eu Sabe Ninguém perde família Por ter toque Por limpeza Ninguém mata alguém Ou degenera sua vida Por isso Então assim De todos os males Desse ciberg Esse é definitivamente Nos menores Por mais que Pensando agora Aqui comigo Não seja muito saudável Essa fixação exagerada Que todo mundo tem Por água sanitária Ou amônia Mas ainda é melhor Do que comer fezes de rato Na primeira camada Do iceberg A gente tem dois programas O Extreme Shipskaters Que aqui no Brasil A gente conhece melhor Como Mukiranas Um programa também da TLC Que também surgiu colado Com o Cupomania Lá em 2010 e 2011 Na real O início da última década Foi um marco Muito importante Para esses reality shows Esquisitos E até mesmo Para reality shows No geral Já que outros Grandes nomes Como o Kitchens Nightmare Do Gordon Ramsay Também tiveram seus picos Nesses anos E a gente também tem O Soul Freaking Cheap Que em tradução literal Seria algo como Barato pra Cascalho Cara, o americano É obcecado no reality show De pagar barato nas coisas Né? Entendeu E a diferença dos dois É o tempo Que eles estrearam Ambos são na TLC E ambos buscam Pessoas extremamente Mukiranas Pra acompanhar E mostrar um pouco Dos costumes E da forma de vida Dessas pessoas Que odeiam gastar dinheiro Uma prova clara De que ambos os programas São em essência a mesma coisa É que lá no Mukiranas de 2010 Houve um programa Que viralizou bastante Em que uma mãe Decidiu fazer o casamento De sua filha Da forma mais econômica possível Então assim Em vez de alugar uma igreja Ela casou a filha Numa quadra de academia antiga Em vez de comprar um vestido Numa loja normal Ela foi num brechó De itens perdidos e usados E até mesmo Fiz um curso online De padre Pra não ter que contratar um Pra dizer as palavras Na cerimônia Após isso Ela também volta Em Soul Freaking Chip Que é um programa agora De 2021 Também pra realizar Um casamento Mukirana Ou como eles falam agora Um casamento frugal É uma distribuidora sazonal Que tem flores E essas flores Estão fora da estação agora Estão bem mais baratas A gente compra flores Pra um casamento Numa floricultura Não num depósito De enfeites de Natal Ou seja A crítica que eu fizer um Será a mesma pros dois Então não tem realmente Uma diferença gritante É tudo esquisito Exagerado E Mukirana Assim como os cupom maníacos Os Mukiranas tem o objetivo Principal da vida De economizar dinheiro Mas em vez de buscar formas De comprar mais E gastar menos Todo Mukirana Tem essa coisa Meio minimalista De apenas não querer Comprar nada E isso dá ao programa Um tom mais esquisito Pois justamente A nossa cultura É naturalmente acostumada A comprar coisas O problema é que nem sempre Dá pra escapar Desse meio capitalista Sem pôr em risco A sua saúde Ou a saúde das pessoas Em sua volta E é por isso Que algumas manobras Que esse pessoal usa São tão questionáveis Mijar numa garrafa Em vez de no vaso Pra não gastar água Com descargas Aumenta os riscos De infecções E contaminação de bactérias Comprar comidas vencidas Por serem mais baratas Ou simplesmente mergulhar No lixo Pra achar algo a si próprio Pra não gastar Com produtos novos Pode literalmente te matar Tem líperos criados Pelo acúmulo de lixo Chamado de churume Que são tóxicos Ao contato com a pele E com o nariz E eu nem preciso dizer O que acontece Se você ingere esse componente Mas querendo ou não A primeira camada De iceberg Ainda seria raso Pra um problema Como comer lixo Então o negócio É que eu tenho que admitir Por mais que alguns episódios Sejam nojentos E super antigênicos Tem outros Que são super tranquilos E até mostram Ideias criativas Que as pessoas tiveram Para economizar Uma mulher Vai até um velório Que já acabou E perde as flores Que iriam ser jogadas fora É esquisito pra caramba Mas são flores novas E bonitas Que iriam ser Eu conheço a história Eu conheço a história Já assisti lendas urbanas E eu vi onde se foi parar Ser jogadas fora Então por que não? Outro casal decidiu Que o melhor momento Pra se comemorar o natal Seria três dias Após o natal ter acabado No dia 28 Devolve a minha fru Já que tudo seria Mais barato E as pessoas estariam Literalmente Desfazendo das decorações Pro ano novo Então eu devo admitir Que é um programa Que eu gosto Porra que taco bonca Comi caralho Agora sim Eu posso começar a comentar Claro Ainda é um programa Da TLC E vocês sabem Se tem TLC nos créditos É porque esse reality É muito mais show Do que reality Tanto que uma das participantes Mais icônicas do Mukiranas A Kate Acabou sofrendo muito Rage de ameaças Após os episódios ter saído Na qual chamavam ela De imunda Feia Porca E isso realmente afetou O psicológico dela Ela até chegou a participar De um projeto Do canal Josh I'm Ready Que explorava a fundo Essas pessoas Que se sentiam feias E desprezadas E nele Ela disse que o pessoal Do programa Pedia para ela Exagerar de proposta Em alguns aspectos Mukiranas Para ser Entre aspas Mais interessante Para o público Então nem tudo É tão exagerado E esquisito Como você vê Às vezes É só sobre Marketing E audiência Outro motivo Pelo qual Mukiranas E seu freaking chip Estão tão acima Mano Um dos maiores plot twists De reality show Que eu Um dos maiores plot twists Sacanagem Mas Fiquei surpreso ao saber Que No Masterchef Quando os jurados Estão comendo Os pratos Eles estão tudo Metendo louco Estão comendo O prato frio E ruim Porque eles comeram O prato de verdade É tipo Três horas Antes de gravar E eles estão Tipo Só fingindo Que eles estão Comendo na hora De verdade Mas tipo Eles fizeram Toda a análise Muito antes De gravar Não vai piorar Se você quer isso Eu te garanto Que vai piorar Próximo programa Do iceberg Binomo É Eu sei A Binomo Não é um programa Só que eu precisava Fazer um gancho Pronunciante Sem que você pulasse Ou falasse Meu Deus Eu não aguento mais Fica aí Rapidinho Se você assistiu Algum outro vídeo Mais antigo do canal Tu com certeza Já me ouviu falando Da plataforma De negociações Binomo Já sabe Que é um site De transações online Apenas Pode crer Segunda camada Dance Mom Dance Mom Foi um reality show Também da época De 2011 Que contou Com oito temporadas E foi distribuído Pela Network Lifetime A ideia do programa Era acompanhar Uma novela Em formato de reality De um grupo De garotas De seus nove A quinze anos De idade Que tinham Um sonho De se tornarem Grandes dançarinas Ou não só Dançarinas Como estrelas Stars Elas falam stars Eu acho Que é a gente famosa Além delas Tinham as mães Que as acompanhavam Durante todos os episódios E o motivo Pelo qual Um reality de dança infantil É pior Que comer lixo na rua Se chama Aby Lee A instrutora de dança Que ensinava as garotas Em cada episódio Se você já viu O filme Replash Alguma vez Na sua vida E se lembra Como Terrence Flatch Abordava seus alunos músicos Você consegue entender Bem como funcionava O sistema de ensino Da Aby Lee A diferença é que Terrence no filme Ensinava jovens adultos Na faculdade E a Abby Ensinava crianças Todo episódio Do mais básico Ao mais pesado Era claro Que a Abby mostrava Que desejava muito mais Mano ela é a cara Em ultimate Realizações pessoais Do que realmente Criar talento de verdade Ela dizia que precisava Que sua equipe Ganhasse um concurso de dança Mas não era por realização Ou por orgulho Das meninas que treinou E sim porque ela queria Muito abrir outra escola De dança em Los Angeles E aquele concurso Seria finalmente Abrir os holofotes pra isso Ela sempre discutia Com as mães E quando ela não ofendia Diretamente uma delas Ela dava um jeito De colocar uma mãe Contra outra Afinal o maior desejo De um pai ou mãe É ver sua filha ser feliz E quando Isso era uma Kardashian Ela literalmente A exclui de algum evento Era difícil Pra uma mãe Suportar isso Esse é outro problema do show É claro Como a Abby Tem seus favoritos Dentro de um grupo E é nítido Como ela será melhor Cada um deles Pra adultos Isso pode ser facilmente Relevado Se a pessoa for madura Mas crianças Não tem essa maturidade emocional Crianças não podem Ter tanta pressão Pra serem as melhores Porque isso leva Uma exaustão muito maior E quando o único motivo Ou o maior deles Pra não ser completamente injusto Das vitórias É elevar socialmente A professora de dança Dá pra considerar Que desse Mano, eu tô desassociando Assistindo essas imagens Na minha tela Malmes de certa forma Glorifica o abuso infantil Dense Malmes glorifica Os maus tratos das crianças E não é porque você Precisa extrair o melhor delas Que você precisa gritar Ofender ou excluí-las Não é assim que uma criança Funciona, sabe? No fundo não é assim Que ninguém devia ser tratado Mas querendo ou não Adultos lidam melhor com a pressão E isso é um fato O Jacquin pode gritar E se morrer de raiva Durante um episódio De pesadelo na cozinha Mas por mais ranzinza Que ele seja Ou que ele pareça Ele nunca tratou mal Ou gritou com Nenhuma criança Durante todas as temporadas Do Masterchef Junior Sabe por quê? Porque ele não é maluco? Então por mais que Dense Malmes por fora Pareça muito mais tranquilo Que mijar numa garrafa Ou comer carcaça de peixe Ela tem um problema Muito maior Quando envolve a saúde mental E física das crianças Que não tem culpa nenhuma De estarem ali E não sou seu que tô dizendo Antes que você ache Que eu tô sendo fresco Se você for em qualquer Site de críticas E buscar pela análise De outros usuários Fica claro que esse método De ensino é horrível E desaprovado por todo mundo Eu tentei ver Mais uns 3 episódios Mas eu sinceramente Não consegui Além de tudo isso Que eu disse Não é um real Show episódico É quase que uma novela Então eu teria que assistir Os outros 80 episódios Pra pegar algum contexto E eu tenho que admitir Que eu não tava Com essa vontade toda Mas eu acho que Deu pra entender Sabe? E se você defende Que criança precisa apanhar Pra aprender alguma coisa Eu peço encarecidamente Que você não tenha filho Só não vira pai Pequenas Mises Outra pérola Da DLC da última década Tem uma vibe mais episódica Que tem em cima Mas mantém críticas parecidas Mano Os caras falando Do Gordon Ramsay É isso aí O que aconteceu? não i'ma não não vai, i'm here to help you Vídeo, não se preocupa Então, não se preocupa Listen, listen, listen Fuck off I'm gonna raise your name Fuck off, fuck off Get out I have three daughters Holly Meg and Matilda And they always cry in the kitchen But they cry with laughter So I'm not leaving until you laugh Good luck You, 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 you Fuck off out of here Fuck me Get out Hey! Excuse me madame F*** me How about fuck you Muito fofinha Muito bom, chega Aqui, a ideia é pegar crianças e fazê-las competir entre si em shows de talentos Que na maioria das vezes são só desfiles de moda com crianças tentando imitar adultos Com roupas super adornadas, danças de cowboy Mano, sabia que eu já desfilei quando eu tinha 4 anos de idade 4 anos, sei lá quantos anos eu tinha Talvez uns 5, 6 anos de idade Por aí No desfile das olimpíadas, mano Eu segurei o aro azul, foda E até mesmo maiôs com apelo sexual O problema é que se nem simamos a gente lidava com crianças de 9 a 15 anos Aqui a média de idade dos pequeninos é de 3 a 5 anos de idade Eu lembro que eu segurei o aro que fica embaixo à esquerda 3 a 5 anos de idade Sabe, é tão novo que eu nem sei se são crianças ou se são bebês Porque a maioria mal sabe falar direito Então se toda a pressão e a competitividade para crianças de 10 anos era maléfica Pois podia criar sequelas psicológicas no futuro Imagina para uma criança de 3 3 anos de idade É comprovado pela ciência que dos 3 aos 12 anos de uma criança É a época de maior desenvolvimento psicológico e intelectual delas É onde aprendem como as coisas funcionam É onde criam um senso de como elas deverão agir pelo resto de suas vidas Claro que depois dos 12 anos uma pessoa não se torna incapaz de aprender e mudar Mas durante os primeiros anos qualquer informação se fixa muito mais facilmente Então traumatizar um adulto de 30 anos é muito mais difícil do que traumatizar uma criança de 5 E fazer a vida inteira de uma criança se recompetir contra outras crianças E se sentir a garota mais poderosa do mundo Vai criar uma pessoa de pavigo curto, extremamente competitiva e narcisista Porque, sei lá, depois de ver 5 episódios de Pequenas Missas é só isso que eu consigo pensar Essas crianças, se não mudarem o pensamento Vão se tornar adultos mimados e mesquinhos Porque foram acostumados a serem os príncipes e princesas E que tudo na vida precisava ser como eles queriam E que perder era completamente fora de cogitação Volta para casa e nos vemos na próxima Então só de sentir a agonia de imaginar com essas crianças atualmente 10 anos depois Já me faz crer que esse é um dos piores realities que já foram criados E além disso tudo é mal dirigido Eu não quero nem entrar no aspecto técnico porque aí seriam outros 500 O resumo é Criança não precisa competir Criança não precisa ser maltratada por não vencer um concurso E às vezes a criança é tão nova, mas tão nova que mesmo ganhando ela chora Porque ela não faz ideia do que tá rolando E esse é o normal, sabe? É normal ela não fazer ideia Os caras entregando um monte de dinheiro pra uma criança de 4 anos de idade Que porra é essa, velho? Que imagem O que que é isso? O que que é isso na minha tela? Nesse meio nada infantil Em vez de deixar ela brincando no parquinho comendo terra Como uma boa criança de 4 anos faria Enfim, chega Chega de falar de criança, vai Bora voltar para as esquisitices que estranhamente estavam melhor Se tem estranho no título A gente já imagina quem foi que distribuiu essa pérola Para as televisões norte-americanas A Marvel, né? Doutor estranho no multiverso da loucura Eu acho que futuramente vai até mesmo fazer um vídeo mais aprofundado dos programas Que a TLC serviu ao longo dos anos Porque sem dúvidas ela é um dos Se não o canal mais estranho da televisão Ou até a Netflix, né? Coisas estranhas É sério, eu tive que deixar muita coisa de fora pra esse vídeo não ficar enorme E também porque a maioria é ruim pra caramba e eu não mereço isso Minha Estrema Obsessão Ou My Strange Addiction É um reality show de 2010 distribuído pela TLC Que tem o nome mais auto-explicativo possível Em formatos um pouco mais curtos que os outros programas Eles criavam coletâneas de pessoas com obsessões completamente aleatórias Alguns eram só muito estranhos Como ter relações amorosas e sexuais com o carro Eles se enquadram num grupo de parafilia chamado Objetofilia Que é a atração exagerada a objetos inanimados E outros, além de serem estranhos Após... Cusse! Tava um sério risco com a pessoa Como essa garota de 19 anos que era viciada em comer sabão Fosse sabão em barra, sabão em espuma E até mesmo sabão em pó Alegando que comer sabão era a única coisa que conseguia acalmar os nervos dela Quando ela passava por alguma situação estressante Eu não sei como é que o sabão afetaria isso Eu não faço nem ideia como um vício desse surge Mas uma coisa é certa Cada vez que ela comer um pouco desse sabão Ela tá acelerando a morte dela um pouquinho E esse episódio até termina em um tom extremamente mórbido Dela no médico ouvindo o que poderia acontecer se ela continuasse consumindo dessa forma Na verdade, um dos motivos pelo qual o My Strange Addiction é tão baixo no nosso iceberg É o tom desse programa Eu sinto que a TLC sempre tentou criar reality shows focados puramente no entretenimento Em Cupomania, eles falsificavam o eficácio dos cupons Pra fazer aquele show de preços altíssimos caindo rapidamente Em Mukiranas, eles contratavam atores pagos Pra fingir serem amigos dos Mukiranas Simplesmente pra reagir de forma exagerada Às esquisitistas que eles viam Mas aqui não tem nada disso E se eu não pesquisasse, eu nem pensaria que é um programa da TLC Sabe, é mórbido, é triste Até as músicas utilizadas são tensas E depois de pesquisar um pouco sobre a veracidade Pô, mas olha a história, né? Mas, mano... Do programa? Se eu fosse botar a mão no fogo Isso aqui é fake Já que a TLC não é lá muito conhecida Não é possível ir com uma loucura Conhecida pelos realities mais realities que existem Eu descobri que esse show é exageradamente dramatizado E que tem muita crítica sobre ele em todo lugar Porque assim, pensemos em duas vias Primeira, o programa é real Ou segunda, o programa é completamente falso Bem, se o programa for real E aquela pessoa em questão realmente tiver aquele problema A forma com que os realizadores abordam a pessoa E criam a imagem dela no reality Faz ela quase sempre parecer um monstro Faz parecer que a única coisa que ela sabe fazer da vida É estar naquele vício E que ela entrou nisso porque ela era, sei lá, estranha Porém, na maioria das vezes Essas obsessões vêm de problemas maiores Uma novidade muito popular, por exemplo Foi o My Strange Addiction dos Adult Babies Que é uma condição chamada parafilia infantil Que faz com que a pessoa adulta realmente se sinta confortável Se vestindo e agindo como um bebê Normalmente as pessoas acabam se tornando adult babies Por inseguranças e ansiedades criadas pelos seus pais E pela pressão da sociedade no geral O maior mecanismo de defesa dessas pessoas É a síndrome do Peter Pan Que é aquela coisa de você envelhece fisicamente Mas o seu psicológico continua na mesma idade Porque pelo pensamento deles Se o meu pai me diz que com 18 anos a minha mordomia cabe Eu tenho que arranjar um emprego E passar no vestibular E ser alguém na vida Eu vou ter medo de falhar e dar desgosto para eles Então, e se eu nunca chegar na fase adulta? E aí que eles tendem a se isolar das pessoas E permanecerem nesse mundo infantil deles Porém, é óbvio que essas pessoas têm empregos Têm casas Sabem comer sozinhas Enfim, são humanos, sabe? E a TLC só mostra como se a pessoa fosse inapta Igual um bebê de verdade O que não é verdade Criança inapta Se vestir e agir como uma criança para essas pessoas É uma válvula de escape É uma forma de se destressar dos problemas lá fora Igual você faz quando quer jogar um jogo para relaxar Ou coloca outra temporada de uma série de comédia E se isola do mundo São coisas diferentes Mas com objetivos iguais É um RPG de criança E eu sinto que a narrativa desse programa Se respeita muitas pessoas por serem diferentes Agora, se o programa for complex... Que escolha ruim, né? Especificamente botar LOL como um jogo para relaxar Exatamente fake Aí eu julgo ser pior ainda Já que realmente... Mora em Paranormal Kids Existem pessoas com esses problemas E criar um documentário falso Fazendo um ator fingir ter um problema Que ele não tem apenas para fins comerciais Mostra que esse programa não é só ruim Como ele é desumano E é por essa dúvida Que ele tá na penúltima camada É por esse benefício da dúvida Que esse não é um dos piores violentes que eu já vi E eu espero de coração que não seria 100% fake Mas não é como se eu pudesse esperar muito do pessoal lá de cima Mano... O pessoal lá de cima O cara mandou... Calma Deixa eu lembrar o nome, cara É... Como é que é o nome dele? É alguma coisa Fielder Caralho, como é que é o nome dele? É um comediante... É alguma coisa Fielder Nome dele é alguma coisa Fielder Nathan Fielder Isso, caralho Mano, você tem uma série de reality show Que vale a pena você assistir É a série do Nathan Fielder, mano Puta que pariu Que bagulho bom Deixa eu lembrar o nome, né? Nathan for you, eu acho É, Nathan for you Irmão Poucas coisas me fizeram gargalhar tão alto Quanto Nathan for you Puta que pariu Ele... É uma das coisas mais geniais Que alguém consegue fazer num documentário Que ele basicamente Ele pega pessoas reais Ele faz gravações reais E ele usa o fato das pessoas Estarem na frente da câmera Pra fazer elas fazerem coisas absurdas Que elas só fazem Porque elas acham Que elas estão sendo gravadas Pra um documentário sério É uma maluquíssima Nossa, Nathan for you É uma das melhores coisas Que você pode assistir Nas profundezas encontramos O último reality desse iceberg É tipo Borat É tipo Borat Nessa pegada Show da mesma época De todos os outros Só que continua lançando Episódio até hoje Sendo um dos poucos Que realmente se manteve Ele é distribuído Pela AI Network E pela Lifetime E trata do transtorno obsessivo Compulsivo da acumulação Sabe? De acumular coisas compulsivamente Diferente dos obsessivos Por limpeza Tem um episódio Eu vou dizer um episódio De Nathan for you Que pra mim é um dos melhores Ele fez Ele deu uma Mano, olha isso Olha isso Ele divulgou Que Pra pessoas fumantes Que ia rolar um experimento Volta um pouquinho Tinha um restaurante que estava falindo Certo? E ele precisava Ele tinha um problema E ele tinha que achar a solução Pro restaurante Aí ele pensou Mano, como é que eu posso fazer Pra um restaurante É proibido fumar dentro de lugares Como é que eu posso fazer Pra Pessoas poderem fumar Dentro desse restaurante Porque ele ia ser o único Restaurante no mundo Que uma pessoa fumante Pode comer e fumar dentro dela Aí ele descobriu Que pela lei Você pode fumar Em ambientes fechados Se você tiver Numa performance Artística Tipo um teatro Uma peça de teatro Alguma coisa assim Aí Ele fez Com que pessoas Ele abriu um restaurante E falou Você pode fumar aqui E aí ele vendeu O ingresso Pra pessoas aleatórias Assistirem Essas outras pessoas Comendo no restaurante Achando que era Uma peça real E aí As pessoas Mano Aí tipo As pessoas começam Mano Tem que ter um vídeo disso Calma aí Nathan For you Restaurants Smoking Smoker já lá Onde é isso? Pera Mas é do YouTube isso? Ah não É do Comedy Central O cara Calma Deve ter algum clipe Disso no YouTube Pelo menos Se não eu termino Eu termino de Aqui Aqui tem uma É o prévio no Facebook Não é possível ter no YouTube Um videozinho Pelo menos Não tem Caralho Eles removeram Todos os clipes Do YouTube Tá bom Então eu vou continuar Só explicando Mano Porque aí o bagulho Fica mais insano ainda Pensa o seguinte Então as pessoas Estavam comendo No restaurante Fumando dentro do restaurante Enquanto outras pessoas Pagaram ingressos Ou acho que receberam Ingressos de graça Pra assistir Essas pessoas comendo Como se fosse Isso é real Isso não é tipo Atuação Isso é real É um reality show Eles assistiram Como se fosse Achando que era uma peça Aí depois ele chegou Nessas pessoas E perguntou Ah O que você achou Da peça Ele falou Mano Muito loucas nuances Da realidade As pessoas conversando Sobre o dia a dia Não sei o que Aí ele gravou Tudo o que aconteceu Nessa peça E ele Roteirizou Tudo o que aconteceu Na porra Daquele restaurante Que os caras Estavam comendo E ele fez uma peça De teatro E contratou atores Pra replicarem A peça Vai tomar no cu Mano É muito bom Puta que pariu Esse maluco é um gênio Sério Vai se foder Nathan for real É muito bom É muito bom É inacreditável O foco entre os acumuladores E o pessoal com toque de limpeza Aqui digamos que o foco É 150% Na pessoa que acumula É um reality show O que a gente tem pra ver Aparentemente a gente tem No comedy central Nathan quebrando o personagem Mano Esse maluco é um arrombado E ele tem Mano E é bizarro Porque o jeito que ele fala Com as pessoas Você tá vendo que ele tá Sendo claramente sarcástico Pra caralho Mas não tem como As pessoas todas Levam ele muito a sério Esse é um dos Mano Esse é um dos malucos Que Ele é Tipo assim Em questão de criação de conteúdo Ele é um dos melhores comediantes Um dos mais únicos Que tem É uma doideira Tem no Prime Video Nathan for you Nem fudendo Não Impossível Impossível Ah não tem no Não tem no Prime Video BR Não É no Prime Video Gringo Não 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 tem É um humor muito The Office Que é tipo É um humor Extremamente cringe Mano Você fica se contorcendo Assistindo a parada Você fica se contorcendo Assistindo essa porra Porque É os momentos mais constrangedores E ao contrário de The Office São momentos verdadeiramente constrangedores É bizarro Mas é muito bom Essa porra Puta que pariu Mano Enfim Vamos voltar pros reality shows Mas aí fica a minha recomendação Melhor reality show que tem É Nathan for you Busca criar dramas necessários Como o da TLC Que por curiosidade Também tem a sua versão De acumuladores Chamada SOS Acumuladores Que eu nem preciso dizer Que é horrorosa Aqui Mano Esse vídeo explica bem O Aqui 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 tem um clipe Mano Olha isso aqui Tem isso Tem um clipe Dessa cena Calma aí Deixa eu botar em português Foi esse vídeo que me fez Começar A ir atrás De assistir essa série Pai, não vai traduzir não? Tá, eu diz isso Vou deixar só em inglês Vem comigo To get this play Off the ground I don't want to say Too much Because I don't want To spoil anything But all I'll say Is I hope you enjoy This as much As we enjoyed Making it If a basic purpose Of art Is to illuminate Human nature Then I think Comedy Central's Nathan for you Deserves a spot In the conversation About the best TV shows Of this era A while ago I was working With a jungle child His name was Dendy He was a great Inspiration for me And Unfortunately Tragically He died And When Baboons Kidnapped And ate him Not only Is it so funny That I Ai meu Deus Isso não Não, não, não Esse episódio Não Mano Esse episódio Não Tá Esse episódio O que está acontecendo Aqui Eu não lembro Qual o contexto Exatamente Mas a ideia É que esse moleque Vai ficar preso Dentro desse Dentro dessa caixa Acusticamente isolada E ai eles Chamam dois atores Pornos Pra ficar Transendo Do lado de fora Mano É uma maluquice Essa porra Dessa série Eu não lembro qual Eu não lembro qual Ah não Não é só dois É verdade Não é só dois É uma suruba Tipo Cacetada Mano É uma maluquice Essa porra É uma maluquice Acho que eles estão Vendendo um produto Que é tipo Que você pode Transar Com a sua criança No quarto É um bagulho Assim Não é Mano É sério Isso é Mano Essa série É simplesmente Não tem nada Igual a essa porra Essa série Não tem nada Igual Mas os pais Mano Eu Eu vou votar Essa série Eu preciso Reassistir Essa série É muito boa Puta que pariu Eu preciso Reassistir Essa série Usados E de tranqueiras Que eles não Conseguem se livrar Eu acho Que é como Um ferro velho É bem bagunçado É bem bagunçado Aqui nesse acumuladores O foco é mais no problema E na raiz do problema Boa parte do episódio É focado em entender O que acabou gerando Esse vício em acumular Porque por mais que Seja o reality Na minha opinião Mais pesado Ele ainda se trata De uma obsessão E como toda outra obsessão Ninguém nasce com isso Ou adquire do nada Como se fosse um hobby O clima que você sente Durante um tempo Claro que não Che Estamos completamente censurados Os acumuladores Apresentam riscos reais Para a vida das pessoas Que vivem ali Por acumularem muito E se isolarem Entre suas fortalezas De lixo Eles acabam perdendo O senso Não tava nem mais 18 No youtube Pelo amor de Deus Que tão acumulando Já que pra eles Todo item tem seu propósito E isso querendo ou não Vai gerando rachaduras Na família Isso afasta filhos E netos E faz o acumulador Involuntariamente Ficar muito sozinho Então se ser solitário Ter uma obsessão Gerada por algum problema Psicológico Como depressão E viver em condições precárias Podendo ter resíduos tóxicos Ou estruturas Presta a desabar Na sua cabeça De algo muito ruim A gente chega No cerne da questão Que que é isso mano? Acumula precisa ter o que acumula Pode ser um ursinho de pelúcia Ou um pedaço De clipe de papel enferrujado A distorção é tanta Que não é mais Sobre o jeito de ser útil ou não É sobre não conseguir Não ter ele por perto Naquele episódio De limpadores compulsivos Os motivos que fez Que o senhor começasse A acumular sem parar Foi a morte da sua esposa E eu sinto que tem muito isso Aqui na acumulação Ao perder algo Ou alguém que você amou Por anos E não vivia separado Essa pessoa acaba inconscientemente Criando essa dependência De ter tudo De não poder desapegar de nada Porque em algum momento Aquilo lhe serviu E por isso Essa coisa deve ser mantida É um medo de perder de novo Algo que você ama E como você não tem mais Aquele pilar Que você amava E se protegia Agora você cria pilares em tudo E assim você acumula Tudo Então é muito mais Do que uma casa cheia de tralho Um velho ranzinza Que briga com quem quer Tirar algo dela É sobre medo Depressão Problemas E principalmente traumas Sempre que eles vão Até a casa de um acumulador No reality Além de levarem Equipe de limpeza profissional Eles também levam Uma psicóloga Ou um psiquiatra Especializado em obsessão compulsiva Já que 99% do problema Tá dentro da pessoa Que acumula E não na casa cheia De lixo acumulado Que convenhamos Podem deixar a casa Do acumulador vazia E limpar ela 110% Mas se não mudar A cabeça dele Em poucos anos A casa volta A ser um depósito Da mesma Exata forma Caraca É muito mais sobre perder Do que ganhar Você sabe a destruição Que isso causa Você sabe Todo dia você acorda E briga com o papai Por causa disso Então por que não consegue Fazer isso Me fala É que tem certas coisas Verdadeira Verdadeira aí Eu fiquei com vontade De assistir Nem o filme de novo Puta merda E aí E aí E aí